A Netflix e sua hegemonia estão ameaçadas? E aí galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal do Family Movie. Aqui quem está falando com vocês é o Eduardo. E como o nosso último vídeo teve bastante visualização e as pessoas estavam gostando quando estavam assistindo, hoje eu vou estar trazendo aqui uma novidade também para vocês sobre essa hegemonia da Netflix para saber se ela realmente está abalada ou não. Mas antes de nós começarmos, não deixe de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho que fica aqui embaixo para você receber sempre as nossas novidades em primeira mão. E ao terminar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário sobre o que você achou sobre ele. A Disney Plus, ela vai matar a Netflix? O serviço de stream da Disney chega no final do ano e promete ser um grande e lucrativo confronto contra a Netflix. A Disney, ela anunciou que o Disney Plus, seu serviço de stream que está quase pronto, deve chegar no final deste ano. Para começo de conversa, ela já deu uma boa ideia de que podemos esperar pelo seu extenso catálogo, incluindo filmes e séries do mundo Marvel. No mesmo período, no meio de abril, a empresa registrou um crescimento significativo no valor das suas ações, caso alguém aí já tenha acompanhado esse mundo dos investimentos. Já o Netflix, principal serviço de stream da atualidade, ela registrou uma queda e perdeu valor diante dos seus investidores. Caso você não tenha assistido o nosso último vídeo sobre essa novidade que a Netflix tem para trazer e o porquê dessa queda nas suas ações, eu vou deixar o link aqui nos cards para você dar uma olhada nesse vídeo. Assim começou a especulação de que o império da Netflix está a cair em ruínas. Mas qual a diferença da Disney? A Disney, ela tem uma história surpreendente que se deve ao seu criador Walt Disney, ao qual foi o pioneiro na animação 2D. O resultado desse grande esforço, hoje é uma empresa dona de outros estúdios gigantes, como a Pixar, Lucasfilm, Marvel, Century Fox, Touchstone, ABC e ESPN, ao qual obtém mais de 80% das ações. Todas essas ou são da Disney ou ela é a dona da maior parte da sua empresa. E ao longo dos anos, ela reuniu mentes brilhantes, chegou a contar com o próprio Steve Jobs na sua liderança e também é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da companhia. Do outro lado, a Netflix pode estar com seus dias contados por um motivo muito simples. O seu potencial crescimento máximo de consumidores já foi atingido. Está cada vez mais difícil achar novos assinantes e o seu modelo de negócio é baseado na inscrição de pessoas e grande parte do seu catálogo é de outros estúdios grandes, como a própria Disney. Porém, a Disney já saiu da Netflix e fazendo com que a Netflix tenha feito vários e vários vídeos por vários e vários meses seguidos. Como você pode ter acompanhado aí o nosso canal, a gente tem falado bastante sobre os filmes que a Netflix produz. Mas a Disney diz que não vem para matar a Netflix. Será? Kevin Mayer, que é o diretor de estratégia da empresa, disse que a concorrente tem um grande produto e que deve continuar com o direito dos filmes produzidos. Apenas as novas produções serão exclusivas da Disney+, e isso não elimina completamente a possibilidade de negociações por direitos, apesar de reduzir drasticamente as chances. Para os próximos anos, os assinantes ainda poderão assistir os filmes antigos, mas se quiser assistir os novos, terão que migrar para o recém-chegado da Disney. De toda forma, o criador do Mickey Mouse está muito confiante com o lançamento da plataforma e não é por acaso, ela ainda tem parte da ULU, que além das séries, tem um foco grande em programas de TV. Nos Estados Unidos, o Disney Plus terá foco em qualidade e não em quantidade, sendo que a sua justificativa para trazer o valor é de apenas US$ 10,99. Aqui no Brasil, ainda não tem uma estimativa de quanto vai ser este valor. O Universo Marvel A Marvel, sozinha, já é suficiente para motivar muitas pessoas a assinarem assim o Disney Plus. Com a compra da Fox, há expectativa para novos mutantes, quem sabe até mesmo a chegada de Wolverine nesse universo cinematográfico. Boa parte do lucro da Disney vem dos filmes de heróis, que também são uma grande fatia no cinema internacional e é a 11ª franquia mais lucrativa de toda a história do cinema. Só um detalhe muito interessante, no ano 2000, a Black Buster perdeu a oportunidade de comprar a Netflix por US$ 50 milhões. E se você tivesse US$ 50 milhões, será que teria comprado a Netflix? Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês estão ansiosos para a chegada do Disney Plus, deixe aqui embaixo no comentário se vocês serão um dos assinantes assinuos dessa grande empresa. E por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.